Olá, eu sou o Lucas Cardoso, sou corretor de imóveis e hoje eu vou responder a pergunta de um internauta. É possível comprar um apartamento com apenas mil reais de entrada? Bom, muitas pessoas ficam com receio ou até vergonha de procurar um corretor quando tem pouco ou quase nada de recursos para dar de entrada para realizar o sonho da sua casa própria e sair do aluguel. Pois eu vou dizer para você que é possível sim tornar o seu sonho realidade. É possível sair do aluguel dando apenas mil reais de sinal. Quer saber como? Já vou te mostrar. Eu fiz aqui uma simulação considerando um apartamento de 130 mil e uma renda comprovada de mil oitocentos e cinquenta reais. E ficou assim. Apartamento 130 mil. Subsídio 11.632. Sinal, mil reais. Recursos junto à Caixa Econômica Federal, 99.600. Faltou 17.768 que você vai poder parcelar 24 vezes de 740 reais mensais durante o período da obra. Isso até a entrega das chaves. E após as chaves, a parcela do financiamento fica 555 reais e 61 centavos. Fácil ou não? Gostou? Quer fazer a sua simulação? Clica no link da descrição. Eu faço para você. Eu tenho algumas opções para te mostrar. Me liga e vamos combinar o melhor horário. Eu quero te ver de casa nova e sonho realizado. Se você tem alguma dúvida ou sugestão para o próximo vídeo, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.